Porque quem veio me procurar foi ele, quem ficava dando em cima de mim era ele, e eu ficava resistindo. Aí chegou o momento que eu fui e ainda falei, o que acontece no BBB fica no BBB. Ele, não, não, dando a entender assim que queria algo a mais fora daqui, entendeu? Só que eu tenho dificuldade de me apaixonar pelas pessoas e eu não me apaixonei por ele. E o ciúme que eu senti foi justamente por querer controlar uma situação e não conseguir. Porque eu tenho mania de organização, mania de controlar.